o que o que eu tá no lobby ainda cara só mata no lobby mesmo né filhão vem pra treta agora é o tete vem pro tete caiu zinho vem pro tete caiu zinho já tomou o primeiro já tomou o primeiro bora tô no meio que ele vem oi eu tô ganhando embora seu bostinha ei a não é a ser o que é isso corre em um macaco Tá doido, velho? Como é que tu foi? A cara tá com uma arma mal ocupada e ainda fica brigando, não. É um merda, mano. VEM! Vem de bocão, hein? Vai vim de bocão, hein? Tá em choque, Caio? Tá em choque, Caio? Se perdeu na move do pai... Se perdeu na move do pai, hein? Perdeu na move do pai do cara. Lógico que é igual Black N4-4, filhão. Movimenta pra lá, vai pra cá, o cara não sabe onde eu tô e eu amasso. É igual Black N4-4, filhão. Só tem o preto no Nick, né? Vem! Vem pra trocação! Vem pra trocação! Vem pra trocação! 4-4. 4-4. Cuatro... Tá em choque? Você tá em choque? Você tá em choque, Caio? Você tá em choque, Caio? Caralho, fiquei ruim todo mundo Tá em choque, Caio? Tá em choque, Caio? Caralho, tô ruim de nada Ai, como o seu pai é bom Como o pai é bom Ah, vai te cumprir dessa forma Dessa forma, o que, mano? Você que fica igual um macaco nas tirolesas Vou fazer o que, Will? Fica igual um macaco nas tirolesas, mano Olha lá Olha lá Ah, ó Ó Conseguiu sair da primeira arma Ó, Caio, mano Tá evoluindo É, você vai evoluir Não é possível Tá evoluindo Ah, você também morreu, Caio? Ah, agora eu tô de Vector Meu Deus do céu Concentrada aí, é? Tá concentrada aí, é? Tá concentrada aí, é? Agora fodeu, Pei Ah, olha você, cara Você sabe onde é que eu tô? Você só corre, velho Eu pego posição É diferente Posição Maluco, só corre, velho Eu pego posição, é diferente, velho Toma na cara, hein? Lógico que sim Tamo, tamo jogando Tamo jogando Eu pego posição Aí Também tá com arma de mira, oi Ei, ei, fracão Fracão Até nada ruim, cara Ele que matou do começo Tanto sorte, cara Os cagado tem sorte, né? Vambora, cadê tu? Aqui, ó Que porquinho, ó a a mano o personagem aqui vem é ruim é ruim eu sei que é ruim tem que mudar o bobo de andar com o mouse cara vai chorar? vai chorar? cadê aquele cara que tava matando a cagada? bora parece então nem sabe como vai correr vai correr seu bosta vai correr vai correr vai correr vai correr vai correr vai correr vem vem tá quietinho porque cadê o cara que falava cadê o cara que tava falando falando vem ué cê tá perdendo 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 vem pro tete ah onde é que tá o cara mano vem pro tete tá doido ué tete cê tá perdendo nem percebe o cara o cara cê vai bater que você o cara o cara E aí E aí Toma já tomou uma pergunta perto E aí E aí E aí Meu Deus E aí 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 Correndo que eu sei que foi dar a volta eu vem porque não pulou em mim que agora Ah, tá Cadê tu? Tô aqui, velho Eu também O dano na minha posição e o maluco não vem, né, velho Uai, não tá escutando espaço, não? Uai, o cara é oito metros Vem Vem pra trocação Vem pra trocação Vem pra trocação com o pai Vem pra trocação com o pai Vem pra trocação com o pai Só na cara, só na cara Tirou na cabeça Só na cara Só na cara Matou Ó Ó Ó É, tomou dois tiros no cuio Vem pra trocação com o pai Você tem sorte que eu que tenho que puxar em você Vem pra trocação com o pai Vem pra trocação com o pai Ai 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 Não dá, cara Muito fácil, mano Tô jogando contra uma criança, parece É Tô jogando contra uma criança, velho Ai, cadê tu? Tô no mapa Ah Ah Tô Tô Ficar comendo o tempo Você é um merda, hein Eu não tô, cara Tô no meio do mapa Aí, ó Vem pra trocação com o pai O pulo do guaxinim dourado Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Quase o merda eu não move Tomou o pulo do guaxinim dourado Ficou em choque Ave Maria Ó Ó O pulo do guaxinim Mano Que mapa O que é esse, velho Ah, mano A gente vai ter que pegar essa merda Dessa sniper, cara Agora tem que pegar a distância Desse bosta Já faz isso Tem que pegar a distância Tem que ficar em tudo, velho Tem que pegar a distância Desse merda, agora Olha lá Já achei, já Nossa, viadinho Ai, caralho Olha lá Olha lá Olha ele lá Olha ele lá Ai Olha ele lá Que tapa Não, game Ah, não, game Ah, não, game Ah, não, game Na minha cara, game Ah, não, game Ah, não, game Caralho 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 Aqui é foda também Ah, mano Esse mapa é horrível Na moral Que mapa bosta O mapa é bom pra caralho Uma merda O melhor mapa é que ele Ai Ai Ai, cara E a porta Tá vendo Caralho 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 Passou do seu lado Passou do seu lado Nossa senhora Nossa senhora Que bala Caralho Caralho Que balada Ó Ó 18 18 Pra matar Faz uma killzinha aí Faz uma killzinha aí Ai, ai, ai Ai, ai, ai Meu Deus Ai, ai, ai Meu Deus Não, esse mapa Meu Deus Perdi por causa desse mapa É horrível, mano Ai, ai, ai Meu Deus Aquela 12 aqui no mapa Ai, ai, ai Meu Deus